Tchau. 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 Eu acho que a gente tem que ver. Eu acho que não. Eu acho que não. Então você tem que ligar o que ela quer. Tem o bebê ainda mais paracetamol? O que é um dia? Uh... Dois horas. E depois? Muito bom, hein? Muito bom, hein? Ah... E aí você acha que está muito bom. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar um pouco. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar um pouco. Como sempre é que eu gosto. Eu vou pegar o doONG. Eu vou pegar o doONG. Eu vou pegar o doONG. Mas, o que é que aira de bagagem está colocando, Mas depois, de mexer, Então se eu pegar, Eu vou pegar um pouco. Olha, vamos pegar ali. Ele disse que, Ele disse que não estouar ela. Eu vou pegar ela and vamos pegar todos os outros nos mais, porque eu fico agora. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.